Oi gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Colorindo a Vida. Meu nome é Daniela. Meu nome é Maria Beatriz. E o meu é Maria Fernanda. Hoje o vídeo é sobre o nono episódio de Drag Race Brasil. E no último episódio nós tivemos a eliminação da NASA. E logo que as queens voltaram pro workroom, no começo desse episódio, elas voltaram a falar da NASA. A Miranda falou que ela já foi tarde. E eu achei gente tão desnecessário, porque se fosse eu, eu ia usar o meu tempo de tela pra falar de mim, pra falar dos meus dramas, pra chamar a atenção pra mim e não pra outra queen. No mini challenge as queens tiveram que fazer uma maquiagem inspirada nos animais do Brasil. E gente, elas não puderam usar espelho, então foi muito engraçado. E a Shannon ganhou, ela fez uma arada. Tava muito divertido, gente. O que vocês acharam? Eu achei divertido, mas eu acho que a Organza e a Helena foram melhores. No Maxi Challenge nós tivemos um Roast. E como a Shannon ganhou o mini challenge, ela escolheu a ordem de apresentação. O Roast, eu acho que é uma das provas mais difíceis de fazer em Drag Race, porque nem todo mundo tem esse dom da improvisação, da comédia. E vamos ver como foram as queens. Começando pela Bettina. Ela tava muito tranquila, calma. Conseguiu fazer piadas muito boas. E também eu achei muito legal, porque ela tava com uma roupa que lembrava um apresentador antigo de circo. Isso dava um ar, assim, relaxado, de comédia. O que vocês acharam? Nossa, eu também gostei. Ela tava muito engraçada, assim, muito divertida. Tava leve, assim, ela conseguiu fazer piada das queens. Mas não foi, tipo, atacando. Foi engraçado. Eu gostei. Depois nós tivemos a organza. E, assim, eu pensei que ela ia bem nesse desafio. Eu pensei que ela ia ficar no safe lá, mas eu acho que ela foi pior do que eu tava imaginando. Teve uma hora que ela ficou, assim, meio, sei lá, tinha esquecido da piada. Então eu acho que, de todas, acho que ela teve o desempenho mais fraco. É, realmente. Eu esperava que ela fosse ser bem confiante lá, porque ela é confiante. Mas na hora, no palco, ela não tava muito confiante. Ela esqueceu algumas partes, parecia que ela tava nervosa. Então, realmente, a performance dela ficou prejudicada. É, a organza, ela não é, assim, uma coentão engraçada. Então isso já é um pouco mais difícil pra ela, né? Eu já esperava que ela não fosse tão bem, tão bem, por causa disso. E ela também pareceu muito nervosa. A Shannon foi engraçada, mas, assim, eu acho que passou um pouquinho de roche, né? Porque o que ela fez mais foi uma improvisação, ela foi interagindo lá com os jurados. Eu acho que foi um grande trucão. É, eu acho também. Eu acho que ela foi a mais engraçada, mas, realmente, não era a roche. É, não era a roche, não, gente. Ela ficou interagindo com os jurados. Foi muito engraçado. Ela é uma pessoa muito divertida, mas ela não conseguiu fazer um roche. Depois veio a Helena. Deu pra perceber que, no começo, ela tava muito nervosa. E o começo, assim, não foi tão engraçado, mas, depois, acho que ela foi ficando mais calma. Foi dominando o palco e foi evoluindo. Ela não tá... Mas ela não ficou entre as melhores, assim, na minha opinião. É, como você falou. Acho que no começo, ela começou bem... Ruizinha, mas, depois, foi melhorando. E eu não gostei da roupa dela. A Miranda foi outra queen que foi muito bem. Mas, eu senti que ela não tava se divertindo muito, assim. Quando as outras estavam fazendo piada dela, ela ficava com uma cara feia. Parecia que ela tava um pouquinho irritada também. Até teve uma parte que a Shannon foi tentar interagir com ela. E não deu certo. Acho que a Miranda ficou um pouquinho chateada. Até porque as queens ficaram meio que gongando ela, falando que ela era feia. Eu acho que ela levou pro pessoal. Então, eu esperava mais dela, porque eu achei que a performance dela não foi tão boa quanto eu tava esperando. A Miranda foi escolhida como a última a se apresentar. E eu acho que ela foi... Ela tava muito tensa. Eu acho que, desde o começo desse episódio, a Miranda, ela parecia irritada. Mas, eu acho que talvez não fosse irritação. E sim, fosse uma tensão. E isso dominou ela de um jeito que ela não conseguiu mostrar o melhor dela nesse episódio. Ela ficou inútil. E eu tive a impressão que ela foi ficando cada vez mais tensa. Cada vez mais nervosa. E quando chegou a apresentação dela, eu achei que ela não conseguiu dominar tanto o palco. E durante toda a apresentação das outras queens, ela estava muito séria. E ela não entrava na piada das outras queens. Quando alguém tentava fazer uma piada com ela... Desculpa. E durante todo o roast, ela ficou muito séria. Todas as queens tentaram fazer piada com ela. E ela não conseguiu entrar nisso. Ela não interagia. Sempre ficava com uma cara séria. E parecia que tava irritada e que não tava gostando. Na Romery, a categoria é Glitter Glam. Começando com a Miranda. Eu achei a roupa dela muito legal. Realmente tinha glitter. Então, tava perfeito. É verdade. Tava muito chamativa. Tava com muito glitter. Ela tava muito bonita. O que você achou, mamãe? Eu adorei, porque ela se inspirou na Elk Maravilha. Deu pra ver muito bem a peruca. Que a Elk... Era uma peruca característica que a Elk usava. Só que a Miranda aumentou, né? Elevou isso pro drag. A roupa tava linda. Ela tava muito bonita. A Chanon entrou com um vestido longo, cheio de espelhos. Ela tava muito bonita. Mas eu achei que a peruca rosa, né? Não combinou muito com o vestido. É, assim. Eu gostei do look dela. Mas eu acho que na história do Drag Race, a gente já viu essa peruca. A gente já viu esse vestido. Eu acho que a Chanon... O vestido realmente tá muito bonito. Também não combinou com a peruca. A Chanon, acho que ela tem dificuldade de conseguir fazer um look e ficar mais fashion, sabe? De fazer um look completo. Às vezes ela tá com uma maquiagem boa, mas a roupa não tá tão boa. Então, acho que isso falta um pouco dessa polidez pra drag dela. Porque é uma pena. Porque na performance, gente, ela é maravilhosa. A Bettina também entrou com uma roupa toda espelhada. Gente, era um David Bowie espelhado. Mais uma vez, ela conseguiu levar esse trema pra drag dela e fazer uma coisa mais rock and roll. Pra mim, esse look foi o melhor até agora de Drag Race Brasil. E aí, eu entendi. Porque ela era a única que lá no roast tava tranquila, tava calma. Acho que ela pensou. Posso ir até ruim nesse roast, porque minha roupa vai me salvar. É verdade, gente. Essa roupa tava maravilhosa. Eu sempre vou dizendo isso nos vídeos, né? A Bettina tá entregando uns looks icônicos. E esse é mais um look icônico. A Helena entrou com uma roupa muito bonita. Eu adorei. Toda amarela, assim, brilhante. A peruca bem volumosa. Eu acho que ela tava muito linda, como sempre, né? A Helena sempre tava muito linda. O look dela também era todo espelhado, mas era um espelhado mais pro dourado. Ela meio Cavaleiros do Zodíaco. Olha, tava lindo. E se ela não foi bem no roast, esse look salvou ela do boro. A Organza entrou com uma roupa preta e tinha umas partes com brilhos. Ela tava bonita, mas eu achei que o face skinny, né? A parte do rosto não tava muito boa. Então, eu não gostei muito de vocês. Eu também não. Achei meio simples, assim. Eu não sei. É porque eu acho que esse look, ele não tava ruim, não. Ele é um bom look. O que acontece, eu acho que a roupa não combinou tanto com o face skinny, porque me pareceu que o face skinny não estava tão bem feito. E é uma pena, porque em relação aos outros, ele tinha também menos brilho. Então, em relação a essa categoria, que era Glitter Glam, né? Que exigia uma coisa muito brilhante. O dela foi o que acabou tendo menos brilho. Olhando o desafio principal e a Runway, quais foram as melhores e as piores? A melhor, eu acho, foi a Bettina. Porque lá no roast, ela conseguiu fazer, eu acho que, as melhores piadas. E ela também conseguiu entrar na brincadeira. Ela, como eu falei, ela era a única que não parecia nervosa. Podia até estar nervosa, gente, mas ela não parecia. Ela parecia que tava dominando o palco, parecia tranquila. Parecia que tava dominando toda a cena. E aquele look, gente, meu Deus do céu. Mesmo se ela tivesse ido mal, aquele look ia salvar ela. Agora, se tivesse que escolher três queens pra irem pro bottom, eu acho que seria a Helena, Xanon e Organza. Mas pro bottom two, né? Organza e Xanon. Eu acho também que a Organza, ela... Porque o look dela apresentou menos brilho, né? Do que o das outras queens. E além disso, ela também foi uma das menos divertidas no roast. E eu acho que a Xanon, ela foi muito divertida no roast. Mas ela não fez um roast. Os jurados concordaram com a gente, deram o win pra Bettina. E no bottom two, nós tivemos a Xanon e a Organza. E as duas dublaram a música festa da Ivete Sangalo. Gente, que lip sync icônico. Eu adorei. Foi muito divertido. Elas fizeram muito espacate, muita acrobacia. Foi muito divertido, sério. Elas estavam sincronizadas. Parecia que elas combinaram lá a cena e os passos, os movimentos. Foi muito legal. Eu também gostei bastante. Eu acho que as duas... Assim, porque normalmente no lip sync bom, às vezes só uma é boa. Mas as duas foram muito bem. Eu adorei. É, e parecia que uma tava complementando o lip sync da outra. Me deu a impressão que elas combinaram. Porque era um lip sync que parecia coreografado. Uma se jogava no chão, a outra também. Uma girava, a outra girava também. E eu reparei também que, às vezes, antes de fazer algum passo, uma fazia um sinal, assim, pra outra. Tipo, vamos lá, vamos arrasar. Vamos cair no chão as duas. Vamos rolar, vamos fazer uma pirueta nas duas. E ficou muito bonito. A sincronia tava muito bonito. A plasticidade, assim, os movimentos, tava muito bonito de ver. Assim como a gente, os jurados também adoraram esse lip sync e deram um double chantei muito merecido. Então deixem nos comentários se vocês também concordam se merecia esse double chantei ou se fosse pra escolher uma das duas, quem vocês escolheriam. A gente sempre deixa lá na comunidade quem devia ter vencido. Então votem lá. E, gente, Drag Race Brasil tá melhorando a cada episódio. O próximo vai ser o Makeover Challenge. Nós vamos saber quem vai ser, quem serão as queens do Top 4. Meu coração tá apertado pensando em quem vai sair. E pensando também que faltam poucos episódios pra acabar a Drag Race Brasil, gente. Tá tão bom que eu queria que tivesse, assim, uns 16 episódios, sabe? Mas eu gostaria que vocês ajudassem a gente aqui, dessem um like aqui no canal, se inscrevesse pra gente conseguir ter mil inscritos e quem sabe monetizar aqui o canal. E obrigado por acompanhar a gente. Não percam os nossos próximos vídeos. E obrigado por ter assistido. Um beijo!